Uma das coisas que mais tem sofrido os efeitos do isolamento social necessário para conter a pandemia do coronavírus é a dinâmica do trabalho. Muitas pessoas acabam sendo prejudicadas, principalmente trabalhadores informais e autônomos, que não conseguem desenvolver essas atividades e dependem de auxílios emergenciais, como aprovado pelo governo federal. Outras pessoas acabam sofrendo reduções salariais, reduções na jornada de trabalho ou até acabam perdendo o emprego. Nessa edição do Direto na Fonte de 1º de maio, Dia do Trabalho, a gente vai conversar um pouco sobre o mundo do trabalho e as perspectivas para depois da pandemia do coronavírus. Como é que vai ficar o mercado de trabalho, as relações de trabalho? Quem conversa com a gente é o professor José Dari Kraen, ele é professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, CESIT. Professor, muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui com a gente. Nós que agradecemos por participar desse espaço. Professor, nos últimos anos as relações de trabalho aqui no Brasil têm mudado bastante, muito por conta das reformas implementadas pelo governo federal, principalmente a reforma verbalista e a ampliação na possibilidade das terceirizações. O Brasil vem registrando um alto índice de desemprego nos últimos anos e agora com essa crise do coronavírus, os trabalhadores acabam sendo ainda mais impactados. Na sua perspectiva, professor, como é que vai ficar esse universo do trabalho depois da pandemia do coronavírus? As pessoas vão conseguir retomar os seus empregos quando as atividades econômicas voltarem e a renda, muitas vezes, que foi reduzida, vai conseguir ser recuperada, professor? Em primeiro lugar, nós estamos vivendo um período muito particular na história da humanidade, sem comparação, inclusive, com outras crises econômicas. Para responder a sua questão, eu tenho que lembrar o seguinte, como você bem lembrou, o mercado de trabalho brasileiro já apresenta indicadores muito ruins, especialmente a partir da crise econômica de 15 e 16. Você teve até uma certa recuperação da economia, em torno de 1% do crescimento ao ano, em 17, 18, 19, mas isso foi insuficiente para melhorar os indicadores no mercado de trabalho. A taxa de desemprego continua alta, se formos somar, os trabalhadores desemprego abertos, mais os que estão desalentados. Nós temos 16,2 milhões de pessoas, segundo a PNAD, no final de 2019. É um número muito alto. Além disso, nós temos 24 milhões de pessoas trabalhando por conta própria. Temos mais 5 milhões de pessoas trabalhando na subocupação do mercado de trabalho, ou seja, pessoas que trabalham hora insuficiente. Então, se nós somarmos os desempregados, subocupados, que não conseguem trabalhar, mas que gostariam de trabalhar, nós chegamos a uma cifra de 26 milhões de pessoas. O que está acontecendo agora? O mercado de trabalho é muito ruim. O mercado de trabalho é ruim porque também foram feitas reformas para resolver esse problema do emprego e essas reformas não trouxeram os resultados esperados. Porque a lógica da reforma foi simplesmente acreditando que, facilitando a vida do empregador, ele cria emprego. Mas isso não tem comprovação empírica. Os dados não comprovam isso. Vai ter emprego, o empregador vai encontrar para vender a sua produção. Isso não aconteceu, porque a economia não ativou para valer nesse período anterior. Agora, olhando daqui para frente, em relação ao coronavírus, nós temos dois fenômenos iniciais que nos preocupam demasiadamente. O primeiro fenômeno é, que na nossa avaliação, vai ter uma explosão do desemprego. No curto prazo, essa explosão foi, de certa forma, um pouco contida, porque nas medidas adotadas, algumas estão apresentando alguma efetividade. Como, por exemplo, a ideia de suspender os contratos de trabalho por período que o trabalhador recebe nesse período de seguro desemprego. Muitas pequenas empresas estão fazendo, adotando essa medida no princípio, porque é uma medida, inclusive, que é mais barata no curto prazo. Ou seja, ao despedir, ele precisa pagar vergonhas recesórias. E com a suspensão do contrato, ele está adiando a questão aqui no curto prazo. Mas essa suspensão é por dois meses. Só que tudo indica que daqui dois meses nós não teremos o mercado de trabalho voltando à sua normalidade. Por quê? Porque nós estamos tendo uma parada da economia, essa parada da economia é muito intensa. Há uma previsão, inclusive, da queda da economia. Pegando uma instituição internacional como a FMI de mais de 5%, e há outras pessoas prevendo que a economia pode cair até 10%. Ou seja, a tendência é a gente não ter só uma recessão, ter uma certa depressão econômica. Então, vai ser impossível voltar às atividades normalmente depois do isolamento social. Também o efeito negativo no mercado de trabalho vai acontecer porque o governo está sinalizando uma política que, para nós, vai ser desastrosa do ponto de vista do emprego. A ideia de que está ajudando emergencialmente os empregados, mas que, logo, a economia vai ser aberta e tudo vai voltar à normalidade, pressionando, inclusive, para a economia. Mas não é isso que tende a acontecer na nossa avaliação. Mas, fundamentalmente, o que joga a fé desfavorada é a política que o governo está querendo adotar com a ideia de que tudo vai voltar normal, do que vai fazer uma política baseada na austeridade, de não ter gasto público, como forma de corrigir os desequilíbrios da economia, e o setor privado vai, com isso, fazer novos investimentos. Isso está mostrando, claramente, em toda parte do mundo, que não é uma saída razoável para enfrentar o desemprego. Outra questão que é muito importante é a seguinte, a crise de 2015, 2016, ela eliminou muitos pós-trabalhos. A taxa de desemprego é muito alta, como nós falamos anteriormente, mas ela não aumentou ainda mais, porque uma parte importante das pessoas que não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho foram se adaptando, criando novas ocupações, criando negócios próprios. O que a crise vai provocar agora? Essa adaptação que muitas pessoas conseguiram fazer, isso vai ser um complicador. Por quê? Porque, mesmo que você abra o comércio, uma queda da renda desses setores por conta própria, informais, vai ser muito acentuada. Mais gente que vai para a conta própria vai diminuir mais ainda a renda, porque você não crescer a economia. Então, o que é uma preocupação? Primeiro, se nós tocarmos as coisas como hoje estão sendo programados pela equipe econômica e como aquilo que está hegemônico, a tendência é a gente ter o mercado de trabalho muito piorado aqui durante a crise e pós-crise e pandemia. O que você faz para enfrentar essa crise? Na nossa opinião, em primeiro lugar, é fundamental você evitar que a pandemia, a crise sanitária do Covid-19, o coronavírus, não se transforme em uma catástrofe social. Isso é muito possível ser feito. Você transforme em uma catástrofe social. Primeira questão, então, é fundamental isso. Para isso, é fundamental o direito ao isolamento, por um lado. E para garantir a história do isolamento, as pessoas precisam ter renda. Elas precisam ter renda. Então, a ideia fundamental é que o Estado garanta uma renda para o conjunto das pessoas assalariadas para poder navegar durante essa crise com um pouco mais de tranquilidade. Porque não dá para achar que os setores empresariais, mesmo pequenos negócios, vão conseguir dar conta de sustentar os empregos pela sua boa vontade, porque eles também, os negócios são muito frágiles. Então, quem tem garantia à renda para as famílias é o Estado. Então, essa é a condição fundamental. Ah, isso vai endividar? O Estado vai. Mas é uma questão emergencial. Qual é o problema de endividamento? Ah, pode gerar desequilíbrio e inflação. Mas nesse contexto de grande depressão, recessão, que a cidadezinha, é muito difícil que os autentos econômicos tenham espaço para majorar os preços dos produtos. Então, vai endividar o Estado? Vai. Mas é o Estado que pode, inclusive, imprimir dinheiro para fazer com que a economia rode. Porque, se não fizer isso, de garantir essa renda, aí vai ter um efeito em casa de muitos negócios e de muitos empregos. E depois, na hora que você retomar, você não consegue retomar a forma desejável de transitar durante a crise é garantir a renda para as pessoas. E garantir a renda, e ao Estado garantir a renda, ele está subsidiando, inclusive, para a manutenção dos empregos, as próprias empresas. Obviamente, isso vai ter que o Estado exigir alguma contrapartida que as medidas exigiram. Ou seja, que sejam retomados os empregos por os efeitos sobre a economia ser menos dramáticos. Porque, se você garantir a renda, aqui, na hora de retomar, vai ser um pouco mais fácil de você retomar a atividade econômica, além de garantir uma condição de vida melhor para a família, para as pessoas. Por último, o que eu acho, aqui, como saída, aqui a gente tem que pensar um pouco, o que a crise nos faz pensar? Ela vai mudar o nosso modo de viver. Vai mudar a nossa forma de consumir. Isso vai mudar, talvez, a nossa vida social. Isso implica, também, em redefinir as próprias ocupações que são fundamentais para garantir a vida. É que não vai ter falta de trabalho. Vai ter falta de emprego, de renda, nas condições que estão colocadas hoje. Mas acho que a gente tem que pensar que é possível construir uma sociedade em que sejam privilegiadas ocupações que socialmente são úteis e que precisam ser valorizadas. E ocupações que são fundamentais para garantir o bem-estar coletivo da sociedade e garantir o respeito, a sustentabilidade do meio ambiente, que está sendo fortemente agredido nos últimos tempos e é também causadora de desequilíbrios e de doenças. Ou seja, de ter um desenvolvimento mais sustentável. E, se isso for feito, é possível pensar um outro padrão de consumo, também uma outra forma de organização da jornada. Será que é preciso que todo mundo trabalhe tão loucamente como hoje está sendo trabalhado, para a gente conseguir distribuir melhor ou rendimento dos trabalhos? Dá para repensar uma redistribuição mais útil da jornada, articulada, é claro, com uma sociedade pensada de uma forma mais civilizada e que não seja como hoje se busca construir, uma sociedade simplesmente regulada pelo mercado, pelos interesses individuais, e cada um concorrendo no sentido de ocupar as melhores ocupações, onde o nível de solidariedade é muito baixo, como a gente tem assistido nos últimos tempos. Então, portanto, acho que nos leva à crise uma reflexão mais profunda sobre o nosso padrão de consumo, sobre a nossa forma de desenvolvimento, sobre o que são as ocupações necessárias socialmente e quanto de trabalho é necessário para a gente poder ter uma vida digna e de bem-estar coletivo e, ao mesmo tempo, que seja sustentável do ponto de vista ambiental. Com certeza, professor. A gente espera realmente que esse 1º de maio seja uma oportunidade para a gente refletir que sociedade que a gente quer e que mercado de trabalho que a gente quer para que seja um ambiente melhor para trabalhadores e para a sociedade em geral. Muito obrigado por participar com a gente e fazer essa análise tão completa das perspectivas para o mundo do trabalho, professor. Eu que agradeço a oportunidade e espero ter contribuído para a gente refletir um pouco mais sobre o que é o sentido da sociedade que nós temos hoje e que sociedade que a gente quer nesse dia tão importante que é o 1º de maio. Para você que nos acompanha, continue ligado nos canais de comunicação da Unicamp para novas discussões sobre os temas que são relevantes para a gente poder pensar e sair dessa situação de pandemia com mais informação e mais conhecimento. Até mais!